Nova lei de adoção traz novas esperanças de uma vida melhor para crianças brasileiras. A legislação procura facilitar o processo de adoção com a criação de um cadastro nacional de pessoas que querem adotar. O problema é que há um grande descompasso entre o que querem os candidatos a paz e o perfil das crianças que vivem em abrigos no país. Veja na primeira reportagem especial da série Pais. Procuram-se. Elas demonstram muito que elas gostariam de ter uma casa, de ter um lar. É o sonho de toda criança que vive em um abrigo. Ter uma família. Qualquer família. A própria biológica ou a do coração. Uma família adotiva. Eu vejo o sofrimento nos olhos deles, entendeu? Eu convivo com eles aqui 24 horas. Então eu vejo a dificuldade que é ficar longe da família, ficar longe de quem a gente ama. Para tentar dar uma vida melhor a essas crianças, o Brasil tem uma nova lei de adoção. Entre as mudanças, a lei prevê que grávidas que queiram entregar o bebê para adoção sejam acompanhadas pela justiça. Além do apoio psicológico, pretende-se evitar a adoção à brasileira, quando a pessoa registra o bebê sem passar pelo juiz. Crianças maiores de 12 anos vão poder opinar sobre a própria adoção. A idade mínima para adotar passa de 21 para 18 anos, independente do estado civil. Fica mais difícil separar irmãos. A prioridade é da família ampliada, tios, primos. Depois passa a ser dos brasileiros inscritos no cadastro nacional. E se não houver interesse, as crianças podem ser adotadas por estrangeiros. A lei quer evitar que a história de Laís se repita. A jovem chegou ao abrigo com apenas 2 anos. Foram muitas tentativas de reinserção familiar, sem sucesso. O tempo foi passando e Laís ficou. Hoje eu não sinto mais vontade de ser adotada, porque já há muito tempo, já passou, já passou muito tempo, até acostumei. Aos 18 anos, ela está na faculdade e vai começar a cuidar da própria vida sozinha. A partir de agora, a justiça terá 2 anos para definir a situação da criança abrigada. Ou a criança consegue voltar para sua família de origem, ou então essa criança precisa ser colocada para a adoção. De maneira que essa criança não passe a infância dela inteira abrigada. A nossa preocupação maior é que todas as crianças sejam adotadas, sejam atendidas, tenham uma família. Porque o melhor para a criança ainda é estar com a família, e não no abrigo. O abrigo, ele acontece porque ele é necessário numa emergência. Para este juiz da vara da infância e da adolescência da Lapa, em São Paulo, não será tão fácil assim. Eu não posso devolver para uma família que eu considerei inadequada. Eu não posso abrir a porta do abrigo e colocar na rua. Se ninguém quiser a criança, ela não tem para onde ir, ela vai ficar no abrigo 2 anos, 3 anos, o tempo que for necessário, infelizmente. De acordo com o Cadastro Nacional de Adoção, existem hoje 22 mil pessoas à espera de uma criança. E 3.500 crianças prontas para ter um novo lar. Se a solução fosse só matemática, não haveria uma só criança sem família no Brasil. Mas esta é uma conta difícil de fechar, porque há um descompasso muito grande entre o que desejam os candidatos a paz e o perfil das crianças abrigadas. 80% dos candidatos desejam uma criança com até 3 anos de idade. 93% das crianças cadastradas estão acima dessa faixa. 41% querem crianças brancas, o que exclui quase 70% dos menores. 86% querem um único filho. 30% das crianças têm irmãos. O que demora na adoção não é a adoção em si. O que demora normalmente é surgir uma criança com o perfil que as pessoas querem. Se você quiser adotar uma criança de 7 anos, provavelmente você não vai ter dificuldade alguma. Agora, se você quiser uma criança recém-nascida, branca, que não tem irmãos, que seja sozinha, que não tenha sido originada num estupro, que não tenha sido vítima de maus tratos, essa criança infelizmente não existe. Menina, branca, sem irmãos e mesmo assim, sem lar. A garota também passou boa parte da infância em um abrigo, porque chegou aos 8 anos. Velha demais. Eu nunca fui para a adoção não. Tem gente que quer mais criança pequena, porque fala que é mais fácil para educar. Madura, aos 16 anos, dá conselho para os menores que também estão à espera de um lar. Eu chorava muito de saudade da minha mãe, mas depois se acostuma. Acho que também elas vão acostumar. A menina, que quer ser professora, aprendeu e agora ensina a conjugar os verbos, acostumar, esperar, sonhar. A nova lei da adoção foi bem recebida, com grande entusiasmo, alimentando, como mostrou a nossa reportagem, Esperança e Sonho. Essa nova lei desburocratiza o processo. E ela pode sim agilizar e garantir à criança e adolescente proteção integral, além de ampliar horizontes de adoção. Só que existe a preocupação que essas possibilidades possam ser resumidas a apenas esperança e sonho, se não houver mudança de mentalidade de quem quer adotar. No Brasil, a nossa reportagem mostrou muito bem, crianças de menos de 3 anos é que são as preferidas. E no Cadastro Nacional, elas significam apenas 7% das 2 mil crianças disponíveis. Se não houver empenho para a mudança de mentalidade dos adotantes, a nova lei vai ser de pouca serventia. E no Cadastro Nacional, elas significam apenas 7% das 2 mil crianças disponíveis.